Elivaldo, vamos mostrar o cenário pré-eleitoral na cidade de Beneditinos. Semana passada você lembra que nós estamos em Alto Longar, que fica ali coladinho em Beneditinos. Hoje nós recebemos as forças políticas que estão lá na disputa, na sucessão do prefeito Júlio Ivan Mendes, que é do PT, também na cidade vizinha, Beneditinos, uma cidade importante aqui do entorno da região de Teresina, da macro-região de Teresina, e que tem hoje lá um cenário bastante dividido, polarizado. São dois grupos, PT e PSD. Mais uma vez, está virando até regra, não é? Já está virando uma tradição. PT e PSD disputando o poder também em outra cidade. Aí é o caso de Beneditinos, onde nós temos aí como candidato a prefeito Fábio Roberto. Chapapura. É, Chapapura, PT, PT. Fábio Roberto, que é da equipe do prefeito Júlio Ivan Mendes, que filiou recentemente ao PT, e o vice, Eberst Galeno, que é médico também lá na cidade, bastante conhecido. Então, formam a chapa, chapa pura do PT. PT é a chapa da situação, apoiada pelo prefeito. Inclusive, tem até o registro do prefeito lá, demonstrando já esse apoio, esse alinhamento da atual gestão, comandada pelo prefeito Júlio Ivan Mendes, com a chapa que tem à frente Fábio Roberto. Olha aí, Fábio Roberto, o Galeno e o prefeito Júlio Ivan Mendes, que é esse que está aqui de boné, e apoiando toda a atenção, a chapa que apresenta e com muito vínculo, de fato, ao PT. É a marca aí, digamos assim, desse alinhamento ao governo do Estado, que tem à frente o Partido dos Trabalhadores. Então, tem o apoio ali pelo banner, a gente percebe, do PDT e outras siglas. Então, é com essa chapa que a administração do município de Beneditinos vai para a eleição. A oposição também ali já está prontinha, com chapa definida lá no município de Beneditinos. Nós temos aí o candidato, o pré-candidato a prefeito, Tales Marques, ele é do PSD, também lá pela oposição, a vice Luísa Marques, do Solidariedade. Ela é a mãe de Josiane Marques, secretária do Esporte. Sim. Então, são duas chapas, de certa forma, que têm uma presença do governo. É a esposa do deputado, por certeza. Ela é a sogra do deputado Evaldo Gomes, do Solidariedade. Então, filiada ao Solidariedade, né? Então, aí é uma aliança. É mais natural. PSD, Solidariedade pela oposição. Ela é vereadora já de vários mandatos e agora vai para a disputa majoritária com o doutor Tales em busca do poder lá no município de Beneditinos e pela oposição, Aline. Beneditinos é um município que é bem ligado, assim, à Teresina, né? Bastante ligado, pertinho de Altos ali, né? Pau d'Arco. Você vai direto, chega lá em Beneditinos. Lá tem uma suje muito bacana, bonita. Eu gosto de Beneditinos. A cidadezinha é muito agradável, organizada, gente muito acolhedora. Então, aí são as opções para os moradores lá de Beneditinos nessas eleições de outubro. Grande abraço para todo mundo lá de Beneditinos, zona rural, zona urbana da cidade, tá? Beijo grande. Vamos agora para Parnaíba falar com o Darival Júnior, porque ele vai trazer outra situação, outro cenário aí pertinho de Parnaíba. Muito bom dia para você, Darival. Bom dia, Aline. Bom dia, Darival. Bom dia para todo mundo que acompanha a gente. Pois é, olha, uma situação mais até peculiar. Buriti dos Lopes, que tem hoje 20 mil habitantes, cerca de 14.777, para ser mais preciso, serão esses eleitores que irão votar o próximo, escolher o próximo prefeito em 2024. Buriti dos Lopes fica a exatamente 300 quilômetros de Teresina, Aline, e a 35 quilômetros aqui de Parnaíba. Ela faz parte da região metropolitana, da capital, como tem sua capital, Parnaíba, como capital da região metropolitana. E Buriti vai escolher esse ano a sua nova sucessora, porque são duas mulheres. O prefeito Júnior, Percy, já não vai poder mais concorrer. O prefeito Júnior, Percy, que já veio lá, enquanto ainda vereador, prefeito duas vezes, e também coloca a sua sucessora. Mas a gente vai para esmiuçar um pouco essa situação de Buriti dos Lopes. Por quê? Essas duas candidatas, elas faziam parte do mesmo grupo. As duas pré-candidatas eram parte do grupo do prefeito Júnior, Percy. E a gente vai falar agora da Jaqueline Brito. Ela que foi filiada agora, se filiou na última janela partidária ao Partido dos Trabalhadores, mas era do Republicanos. Apesar de ainda jovem, a Jaqueline, que é administradora, é vereadora de quarto mandato. Foi, inclusive, presidente da Câmara de Buriti dos Lopes por duas vezes. Tem dois filhos e fez parte da gestão por muito tempo. Agora, o que é que acontece? A Buriti dos Lopes teria, historicamente, os seus dois grandes adversários atuais, que é o ex-prefeito Bernil Duval e o atual prefeito Júnior, Percy. Os dois formariam uma aliança. Até cerca de 30, 45 dias, um mês e meio atrás, eles formariam essa aliança. Cada um indicaria a sua pré-candidata. Quem estivesse melhor nas intenções de voto, através de pesquisas, seria ali a candidata à prefeita e outra à vice. Só que há cerca de quase dois meses atrás, não chegaram a um entendimento. Então, o ex-prefeito Bernil Duval é pré-candidato a vice-prefeito na chapa da Jaqueline Brito, que agora é do Partido dos Trabalhadores, tem ido à Teresina, tem postado em suas redes sociais, inclusive, fotos ao lado do governador Rafael Fonteles. Peculiaridade de Buriti dos Lopes e Valde Aline, eleição passada para governador, deu 76, quase 77% dos votos a Rafael Fonteles. Mas, quando se fala no Senado, Joel, o então candidato ao Senado, Joel Rodrigues, ficou à frente de Wellington Dias por lá. Mas vamos passar aqui para outra pré-candidata. Essa, sim, apoiada pelo atual prefeito Júnior Persi, a Laura Rosa. Ela é filiada ao Progressista, sempre esteve nesse partido, que é o mesmo partido de Júnior Persi. Só que, no passado, ela fez parte do PTB. Há mais ou menos 17 anos na política de Buriti dos Lopes, já trabalhou por vários anos na gestão pública, trabalhando no setor de compras. Ela também é vereadora, está em seu primeiro mandato como vereadora, mas já foi secretária de Infraestrutura, é professora, pedagoga, comerciante, e terá como sua vice Ana Lúcia, que é de uma tradicional família política da cidade de Buriti dos Lopes. O prefeito, o pai dela, Toninho Tavares, já foi prefeito da cidade de Buriti, quando não tínhamos nem reeleição ainda, por três mandatos. Então, a Laura Rosa é apontada, é indicada pelo atual prefeito Júnior Persi. Há cerca de dois meses, uma pesquisa de intenção de votos foi realizada lá, e ela aparecia de uma maneira bem à frente da outra colocada, recentemente, da segunda colocada. Recentemente, outra pesquisa foi realizada, aparecia ali uma separidade menor entre as duas, mas essa é a configuração lá de Buriti dos Lopes. Assim como Índia Grande e Elivalde Aline, são duas mulheres que concorrem, só que Índia Grande são as mesmas da eleição passada, em Buriti dos Lopes não. São dois novos nomes. Lembrando, viu, Elivalde Aline, existiria uma composição entre os pré-candidatos de Buriti dos Lopes e entre os adversários, que é Júnior Persi, e Bernil Duval. Eles estariam juntos, mas não houve uma conversação. Ao final de tudo, não chegaram a um acordo, e cada um lança a sua pré-candidata. Elivalde Aline. E são as mulheres que têm dominado esta realidade por lá, que serão as próximas opções prováveis para os eleitores. Darival, muito obrigada, tá? Tchau, tchau. Boa tarde, até a próxima. E outro detalhe aí, Eliane, não sei se pesou nessa decisão aí do Racha, nessa tentativa de acordo do ex-prefeito Bernil Duval com o atual prefeito Júnior Persi, mas aí a gente percebe claramente uma estadualização do pleito, de um lado progressistas, do outro PT. Então, claramente, postas aí as duas principais forças, governista e oposicionista com o PP. O senador Ciro Nogueira, que participou do ato lá de lançamento da pré-candidatura, o deputado Júlio Arco Verde, então a força do progressistas também na região norte do Estado contra a influência e a força também do Palácio de Karnak, do governo do Estado e através do Partido dos Trabalhadores, com a pré-candidata lá, que é afiliada ao PT. Pode ser que seja voto a voto por lá, viu? Bem dividido o cenário. Tem muita disputa, exatamente, Eliane. Daqui a pouco tem mais. Tem mais. Olha, eu postei essa nota na colônia no tempo real e já gerou uma repercussão muito grande. O deputado federal Flávio Nogueira, ele está na disputa aí de uma das vagas de Senado na chapa de 2026. Atente bem, 26. E Eliane tem uma declaração, no mínimo, assim, que deixou muita gente de orelha em pé. Para a chapa de 2026, na visão de Flávio Nogueira, só tem um nome garantido. São quatro. Só tem um nome garantido. O do governador Rafael Fonteles. E olha, está gravado, como diz o Bartolomeu Almeida. Está gravado. Daqui a pouco a gente mostra. A gente vai mostrar, então. Até já. Até a próxima.